Fala galera, estamos indo para São Paulo, hoje lá na Campus World, fazer a troca da posição da barraca, né amor? Isso, a gente vai instalar lá no porta-mala, para justamente servir de todo, né? Ficar um tetinho ali sobre a cozinha, que a gente quer fazer uma cozinha ali na bunda, no porta-mala, né? É, e é isso aí, aí depois nós vamos lá para conhecer... Lá no CELVSP Parque de Aventura, então acompanha os vídeos porque vai ter atividade radical. Vai ter cachoeira perto de São Paulo, né? Isso, lá em plena capital de São Paulo, a gente vai conhecer trilhas que dão para cachoeiras lindas lá. Mato Atlântico. Isso, e a gente vai ficar lá na Fazenda Maravilha, que tem a Cachoeira do Saguí. Então a gente vai mostrar tudo isso para vocês depois. É isso aí, abraço. E acompanhando, até já. Falou. Bom, aqui esse trecho, já não tem mais poste de iluminação, já fica mais tenso. A gente não gosta de pegar trilha à noite, mas não teve jeito. Pegar um congestionamento ali na Marginal, né, amor? Aí tá chegando, mais um quilômetro e 1.8. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, eu vou passar aí? Tem certeza? Dá um farolzão? Pode passar aí? Ó. Gente, será que passa aqui? É uma ponte que tem nos pedaços. O Diego vai lá ver se é seguro primeiro. Tem uma placa aqui, né, vai que não pode passar. Segura. Coridão. E agora a gente vai fazer esse pontinho? Que medo! Vai, acelera! Você acha que é passando aqui? Vai, acelera! Meu coração foi na boca agora! Gente, que quilômetro mais longo da vida! Acabamos de errar o caminho aqui. Tá um breu, não consegue ver nada à frente, nada atrás. Ouvimos um cara gritar ali, não sei se é ali que a gente passou a entrada. Estamos voltando, escuridão, breu. Ai, fobe! A gente está a 850 metros da entrada. Da cachoeira, né? Mas a fazenda antes... Então, o Vini colocou a rota já direto para a fazenda Maravilha, né? Que é uma rua sem nome. A gente vai ver se é logo ali embaixo. Vamos ver. Essa rua aqui não está nem no GPS. Vou perguntar aqui para o moço. Onde é a fazenda Maravilha? Agora está voltando na tela. Olha o cachorro lindo! Oi! Onde é a fazenda Maravilha? Cadê o moço para nós perguntar? O que é que está escrito aqui na luz? Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Já liga. Liga reduzida. Caramba! Desce aqui. Pensa. Olha esse caminho Gente Deus quiser, né? Chega lá Vai Tá chegando Vai pra lá Pra esquerda Tá chegando Vamos Pô, vamos lá Pô, vamos lá Pô, vamos lá Pós Muito bem. Senhor! Senhor! É... Nossa! 550 metros que não chega. Melhor pôr reduzida de novo. A gente tá no 4x4. Teve um trecho ali bem ruim que a gente usou reduzida. Melhor pôr reduzida de novo. A gente tá no 4x4. Ó, carro normal que não chega, hein? 500 metros mais 500km. Acho que agora tá chegando. Tomara que seja ali a fazenda. Bom, GPS que não chegamos. Deve ser aqui. Aqui à esquerda. Espero que sim. Aqui. Deve ser essa guarita. Dá uma buzinadinha aí desse. É. Inclusive. Ai gente, tem que ser aqui, pelo amor de Deus. Chegamos. Falou, chegamos. E eu tô tremendo já de fome. Eu vou comer um chocolate. Desce lá, amor. Chama. Mara. Caramba. Caramba. Caramba, porque o bichinho aqui é valente. Erramos o caminho. Voltamos aqui pro bar aqui. O moço abençoou. Nós vamos com Deus, porque... Não sei como vocês não atolaram ali, porque é muito tenso. Muito difícil. E agora a gente tá voltando. O caminho que... O primeiro que a gente achou que tava errado e tava certo, na verdade, né? Ai, Jesus. Mas é isso. É aventura. Só que um pouco tenso demais. Agora... Primeiro teste da menina. Olha aqui. Continua assim. Da maciota. Jesus Cristo. Chegando lá a gente... Ponto. Resumo. Beleza? Agora sim. Finalmente. Cachoeira do Saguir. Fazendo a maravilha. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Pai. Achei que não chegava mais hoje. Meu Deus. Deus do céu. Mas ó... É... Hoje foi o teste. Pra ver se a meninona aqui aguenta. Será que tudo vai estar firme e forte pela outra vez. Chegando.